O que é que eu pretendo aqui hoje ao trazer-vos estas várias possibilidades de escolha de estilos de bijutaria? Porque é um ponto fundamental quando começas a criar bijutaria é decidires o que é que vais criar, que estilo é que vais criar, por onde vais começar, qual é o estilo pelo qual tu vais começar. Aqui a mensagem importante é poderes perceber com que estilo de bijutaria tu mais te identificas para poderes trabalhar com motivação e com entusiasmo, porque é fundamental ter estes dois ingredientes para trabalhar de forma feliz, para trabalhar de forma produtiva, para trabalhar de forma tranquila. É básico e fundamental para sentires que estás a criar peças especiais para mulheres e homens especiais e diferentes e criares um elo cada vez mais forte com o teu cliente e com a tua marca. Aí vais contribuir para uma coisa importante na criação de bijutaria, ou para qualquer marca, mas aqui estamos a falar de criação de bijutaria diferenciada. Vais contribuir para o lovemark, que é o quanto a tua marca é querida pelo teu público-alvo, o quanto as pessoas gostam da tua marca. Com estas ações o teu público-alvo vai identificar cada vez mais a tua marca com um estilo, com aquele estilo, ou com alguns estilos. Ganhas credibilidade também. Por tudo isto, obviamente, decidir que tipo de bijutaria criar é um passo muito importante. É uma ótima forma de tu seguires um caminho na criação de bijutaria com uma orientação. Ao escolheres o estilo de bijutaria que vais criar, o ou os, então tu tens uma orientação definida para o tipo de estilo de bijutaria que tu vais produzir. Isto ajuda-te, por demais, a criares de forma tranquila, de forma leve, entusiasmada, a saber já de forma decidida o que é que vais produzir. Ajuda imensamente. As confusões ficam de parte. Já tens certezas. Então é facilitador, facilita imenso.